Antônio Brum soltou o verbo. Vamos comentar. Fazer um vídeo um pouco diferente hoje, uma espécie de react aqui. Eu realmente não vi a coletiva do Antônio Brum. Obviamente já assisti alguns trechos, algumas coisas que repercutem. A gente já acaba tendo conhecimento, mas assistir de fato na íntegra o farei agora, entre aspas, ao vivo. Porque não é ao vivo, estou gravando, mas a minha reação será exatamente com esse ineditismo do ao vivo. Vamos lá. Bom dia, Antônio. Bom dia. Começar com o assunto da semana que gerou grande repercussão. O Renato, na segunda-feira, ele não comandou o Teino na reapresentação junto com os demais jogadores. Os atletas estavam, ele seguiu no Rio de Janeiro. Isso gerou críticas. Gostaria de ouvir a direção a respeito disso, o quanto a folga é alinhada, como é concedida essa folga, qual o critério. E se não é um problema numa semana Grenal, o treinador não deveria estar presente em todos os treinos. Bom, Rodrigo. Primeiro que a folga que o Grêmio concedeu a todos os seus funcionários, ela foi previamente combinada. Antes de ouvir o Bruno, eu gosto muito do Rodrigo Oliveira, que fez a pergunta, para mim, é um dos melhores repórteres da atualidade. E eu acho, tem uma coisa que é do jornalismo, que eu acho curiosa, eu acho que ele está correto em fazer essa pergunta. Tem que fazer essa pergunta. Se não fosse ele, outra faria e eu acho que estaria correto também. Mas é o tipo da pergunta que, ao mesmo tempo que eu acho que tem que fazer, porque seria estranho não tocar no assunto. Eu duvido que o Bruno vá responder de fato o que ele quer, o que ele acha, o que ele pensa. Porque, sinceramente, eu vou me aprofundar nisso durante o vídeo, provavelmente. Mas, cara, o Bruno não deve concordar com isso. O Guerra, talvez, não deva concordar também. Mas o Guerra pediu para o Renato não ir ao Rio de Janeiro, depois daquele grenal lá, que ele não deu coletiva. E o Renato atropelou uma orientação ou uma ordem do presidente do clube e foi sem dar a coletiva. Num grenal que a gente perde, inclusive no Beira Rio, tomando um totó de bola. Então, beleza, cara. Tem que perguntar, mas assim, eu, pelo menos, não gero grandes expectativas em relação à resposta. Fica uma coisa meio protocolar, vamos acompanhar. Primeiro que a folga que o Grêmio concedeu a todos os seus funcionários, ela foi previamente combinada, pós-jogo contra o Fortaleza. E atrelada a um bom resultado contra o Fortaleza, que acabou acontecendo, uma boa atuação e uma vitória importante do Grêmio. Depois a CBF acabou marcando esse jogo, até porque as datas chifras são planejadas com bastante antecedência. Marcando esse jogo contra o Atlético Mineiro, a gente fez e a folga foi empurrada para frente. A gente ainda teve uma semana cheia para trabalhar, então, muitas vezes a gente faz jogos importantes, jogando domingo à noite e depois quarta, 19 horas. Então, assim, em nenhum momento vai prejudicar a preparação do clássico, até porque o Renato entra na parte técnica, tática e anímica, que não foi o que foi trabalhado na segunda-feira. E eu não vou mais falar sobre esse assunto, o meu foco está todo no jogo de sábado e em vencer o jogo. Pois é, Bruno. Cara, tá, ele deu a resposta protocolar que eu imaginei, mas assim, a gente tinha combinado com os atletas, porque ganhar do Fortaleza fazia a folga. Eu já acho isso meio amador, tá? Tipo assim, se a folga for benéfica, porra, para os caras até descansarem a musculatura, para de repente a cabeça oxigenar, ficar com as famílias, o grupo, ficar mais coeso ali, mais engajado com o clube, agradecido, o clube, sei lá. Beleza, faça isso, agora tu vai atrelar um jogo do Fortaleza. Não, cara, quem tem que ter voz aí é o fisiologista, é o médico, talvez até o psicólogo, se é que o Grêmio tem psicólogo, né? Agora não é assim, ganhou do Fortaleza, folga de quatro dias às vésperas de um Grênal, né? E outra, cara, que é uma lógica de qualquer empresa, sobretudo no mundo de hoje, de agilidade, que as coisas mudam muito rápido, o cenário se transforma. Então, a CBF mudou, né? A CBF tem culpa também, claro, desorganizada e marca o jogo em cima da hora, mas de repente era de se replanejar. Olha, galera, lembra aquela folga que a gente deu de quatro dias? Vai ter que ser apenas dois, porque vai ter um jogo contra o Atlético Mineiro na quarta, né? Então, assim, não tô nem entrando aqui no mérito se seria o certo fazer só dois dias de folga ou manter os quatro, mas assim, a justificativa, porque ganhou do Fortaleza, cara, ela é amadora na raiz. E a partir do momento que o cenário mudou, não tá proibido de as coisas mudarem também, sabe? Enfim, mais ou menos como eu vejo. Você falou em vencer o jogo, né? Bom dia. Bom dia. A gente sabe que o Grenal, ele tem um fator determinante em avaliações, né? De campanha, de ano, de trabalho. O Grenal tá no momento de definição, né? O discurso até da diretoria e em conjunto com o Renato é de tratar a renovação ou não, ou procurar novo trabalho no final do Campeonato Brasileiro. Tá tudo certo, esse é o discurso e o Grenal tem algo ainda no Campeonato. Mas o que pode representar o Clássico Grenal? Pode representar o fim de um ciclo? Pode representar, dar margem pra continuidade de um ciclo? Passa por isso também o Clássico Grenal? Pra essa avaliação que o Grêmio vai fazer e olhar pra trás no ano de 2024, pra continuidade ou não? E esse ciclo eu falo, claro, do treinador. Cara, um dia eu queria fazer, antes do Bruno responder, como tem pergunta longa, né, cara? Os caras colocam toda uma tese, assim, pra depois fazer a vírgula e aí eles contam lá a história da Grécia Antiga e no final vírgula. Qual shampoo você usa? Sabe? Tipo, tá, meu, já até me perdi, já. Eu queria um dia contar quanto tempo teve de perguntas e quanto tempo teve de resposta na coletiva, né? Eu acho que dá mais do que meia-meio. Então, tô vendo aqui, tem 19 minutos de coletiva, o meu vídeo vai ficar provavelmente maior do que isso, porque eu tô comentando e pausando aqui, né? Embora eu esteja acelerando um pouquinho a coletiva, né, a velocidade dela, mas, cara, é muito tempo pras perguntas, enfim. Berton, eu não posso balizar o planejamento de um clube do tamanho do Grêmio por um jogo só. Obviamente a gente sabe da importância do Grenal e a gente quer vencer o Grenal, né? Não, nós demos folga porque vencemos o Fortaleza e aí achamos que era justo. Agora, não vamos pautar o planejamento de um clube do tamanho do Grêmio a partir de um jogo. Porque agora ele tá falando do Grenal, né? Se perder, se ganhar, quais são as consequências? Tipo, né? Enfim, ele tá meio que concordando com a minha intervenção anterior. Mas só pra deixar claro, tá? Eu não tô batendo no Bruno aqui. Inclusive, eu vou defender ele em algum momento desse vídeo. Inclusive, dizendo respeito a essa minha última fala, tá? Nos aconteceu muito do Grêmio vencer títulos e o Inter venceu alguns Grenais e agora parece que tá tudo errado aqui. Tá tudo certo do lado de lá, né? Então, assim, a gente vai botar toda a energia pra vencer o Clássico. Por quê? Porque foi uma temporada baixa do que a gente esperava e a gente sabe que vencer esse jogo vai dar um ânimo pra reta final da temporada. Mas não vai ser o Grenal que vai decidir o futuro do Grêmio. E o Grêmio tem planejamento que vem dessa gestão pra toda a sequência da temporada. Pros próximos anos tem muitas coisas que vamos debater no final do ano, né? Mas tem muitas coisas que são conceitos, né? Se um jogo mudar todo o nosso planejamento, aí não faz sentido, na minha opinião. Bom dia, Bruno. Bruno, tu falasse que não ia comentar sobre a questão da folga do Renato. Eu não quero entrar nesse assunto, mas falando sobre a impressão que passa do torcedor, né? E a gente, hoje, por estar mais afastado, então o torcedor acaba não tendo aquela informação mais precisa, por não estarmos mais no treino e tal. A impressão que passou pro torcedor, que o torcedor vê esse Grenal com uma importância muito grande, por causa do Roger, que ele sabe que o Roger vai querer vir com tudo pra ganhar do Grêmio, por tudo que envolve esse Clássico. A impressão que passou é de um Grêmio não tão focado quanto o Inter para o Clássico. O que que tu pode falar em relação a essa impressão que passou pro torcedor, que acabou preocupando o torcedor, e também sobre Bruno Arleu de Araújo habitando esse Clássico? Posso garantir pro torcedor que o foco é total. Eu tô em contato diário com os atletas e todos eles querem muito vencer o jogo. A comissão técnica tá preparando o time pra isso. A gente já teve uma conversa muito importante com os jogadores essa semana, né, pra tratar sobre esse tema. E eu posso garantir pra torcida que a impressão está errada. O foco está total em vencer o Grenal e muito forte pro Beira Rio pra ganhar o jogo. Antes de ele responder sobre o árbitro, né? Beleza, eu não duvido que realmente eles tenham conversado, e que estejam focados, e eu acho que a resposta do Bruno nem poderia ser muito diferente disso. Agora, essa impressão de fato tá sendo passada, né? Isso tá sendo passada não é por discurso, é por atitudes, é por ação. E essa atitude, essa ação, por exemplo, da folga e da folga do Renato, de ser... o Grêmio tinha nove dias pra treinar entre um jogo e o outro. A folga do Renato é mais da metade desse período, né? A do grupo é quase a metade também, mas o treinador se quer estar ali quando o time volta, né? Essas coisas comunicam também. Não adianta chegar lá, assoviando, de chinelo, atrasado e falar Gente, estamos muito focados. Não, cara. A tua postura, a tua atitude, o que tu faz, tu comunica mais, às vezes, do que tu diz. Aí não adianta dizer Gente, estamos muito focados, por favor, entrem lá e ganhem o Grenal. Cara, né? Eles querem ver o Renato com olheira, porque não dormiu três noites estudando o Inter. Aí que eles vão entrar comendo a grama, não é? Ah, vamos fazer um discurso aqui, né? Contrata um redator aí e ganha o Grenal, não é assim? Sobre o Bruno Aleu, ele é um árbitro que já teve alguns problemas em arbitragens de jogos do Grêmio. Eu não vou entrar mais nessa polêmica, porque quem está tentando condicionar a arbitragem é o Internacional e não o Grêmio, né? A minha manifestação no pós-jogo em BH foi no sentido de um apelo à CBF, visto que o Grêmio não tem sido prejudicado. O Grêmio é o clube mais prejudicado pela arbitragem nos últimos dois anos. O Grêmio deveria ser o atual campeão brasileiro se não fosse os erros grotescos da arbitragem brasileira. Porque o Grêmio, para citar apenas um lance, teve uma mão em que é um dos maiores pênaltis que eu já vi na história do futebol e que não foi marcada em Itaquera. E aqueles dois pontos foram os dois pontos que nos faltaram, assim como outros erros para se sagrar campeão brasileiro. Inclusive, os erros foram tão graves que esses árbitros que cometeram esses erros foram afastados pela CBF. Tamanho foram esses erros. Então, no pós-jogo, onde eu vejo uma arbitragem catastrófica novamente, que interferiu em três lances capitais do jogo, e eu não quero mais que a arbitragem interfira nas campanhas do Grêmio. Eu vou ao microfone e faço um apelo pela melhora das arbitrages. Obviamente, o próximo jogo é o Granal, vou fazer um apelo para o próximo jogo. E aí, do outro lado lá, chamaram a gente de retrógrado e fizeram a coisa mais... Eu nem sabia que isso existia no futebol. Uma reunião de urgência com a CBF para tentar mudar o árbitro. Tem algo? Você conhece alguma coisa mais retrógrada do que isso? E que clima que está sendo gerado para o árbitro em um estádio com 50 mil pessoas, em que o presidente do Inter chama o árbitro de vagabundo numa súmula que vai ser julgada? Que clima que se gera? Isso não é condicionamento de arbitragem? Isso não é retrógrado? Então, eu só espero que o Sr. Bruno Aleon honre o seu distintivo FIFA e passe desapercebido no clássico e que o jogo seja decidido ante campo. Aqui, eu acho que o Bruno foi bem. Aqui, eu acho que ele foi bem, né? Defendendo os interesses do Grêmio até. Eu já tinha falado em vídeo anterior, o Grêmio, na minha opinião, poderia ter sido até mais eloquente nessa história de arbitragem, porque parece que só o Inter está gritando, o Inter quer trocar de árbitro, o Inter foi prejudicado. E o Grêmio foi tão ou mais prejudicado que o Inter pelo Bruno Arleu, né? Então, esse condicionamento que ele fala do jogo está posto, é verdade. É um pouco de culpa do Grêmio, né? Por gritar menos. É muito culpa da CBF também, de botar esse árbitro aí cheio de questões pipocando com a dupla Grenal. Mas aqui ele vai bem, né? Ele, de fato, bota os pingos nos is. Acho que é o Bisol, né? O vice do Inter lá que... Cara, esse Bisol, ele foi muito mal. Muito mal. Porque, assim, ó... Primeiro que ele chama de retrógrado um negócio que... O que é retrógrado? Um negócio que, tipo, não está em uso, não é mais... E alguém vai lá e resgata uma coisa... Demodeu, uma coisa antiga, ultrapassada. E, cara, está em uso, né? Todo mundo... O futebol, gostemos ou não, queiramos ou não, ainda funciona com condicionamento de arbitragem, reclamação em relação à arbitragem. Eu nem sei se é errado. Aliás, eu nem acho que é errado. Agora, beleza, tu discorda, então tu diz assim... Olha, gente, a gente podia evoluir, passar por um outro patamar de comportamento, né? Mas não chama de retrógrado algo que está em uso, né? Porque já começa errado ali, conceitualmente, a falar dele. Mas o pior, cara, é que ele tenta... Quando ele faz essa acusação ao Bruno, ao Grêmio, o Bruno nem tinha falado do Inter, especificamente. O Bruno estava vociferando contra o jogo do Atlético. Daí é óbvio que ele faz essa vírgula. Espero que nos próximos jogos, a começar pelo próximo, que por acaso é o Grenal, espero que parem de botar a mão no Grêmio. E é óbvio que o Bruno também se ligou que era o Grenal e que seria importante essa posição ali naquele momento, né? Está certo, Bruno? Aí o Bisol transforma isso num com de supercondicionamento do Grêmio para o Grenal. cara, dizia mais respeito à ira contra o Atlético do que propriamente uma preparação de terreno para o Grenal, sabe? Embora, claro, que o Bruno também aproveitou e deu essa pitada aí, essa vírgula. Agora, o que é mais patético, vou colocar assim a palavra, o que é mais bizonho ou bizarro ou bisol nessa fala do vice do Inter, cara, é que ele fala dessa coisa do ai, como é retrógrado e tal, querendo bancar o Maurício Saraiva, o Léo Oliveira, sabe? Os puritanos da bola, os isentões, os futebol europeu. Não, porque o estádio tem que ser um teatro, porque sabe aqueles caras descolados de umas realidades básicas do futebol? Ele tentou bancar esse cara naquela entrevistinha politicamente, não é nem politicamente correta, é politicamente boboca mesmo, sabe? Para usar um termo do mesmo nível. Só que pelo menos o Maurício Saraiva, o Léo Oliveira, esses caras, eles pensam assim, eles são isso. Eles mantêm essa coerência de um discurso que eu discordo completamente. Agora, o bisol foi só hipócrita mesmo, porque ele faz um discurso desse nível que eu discordo completamente e na página seguinte ele está vociferando e falando e cobrando e querendo condicionar a arbitragem. Então não durou 10 segundos o discursinho mole dele. E aí o Bruno faz muito bem em marcar uma posição, rebater e se posicionar. Acho que ainda é pouco, acho que o Grêmio tinha que ter esperneado mais. Talvez o próprio Renato falasse alguma coisa. O Guerra entrado em cena, coisa que é raro de a gente ver. Mas acho que da parte do Bruno, antes tarde do que nunca, e da forma como foi possível a essa altura, eu acho que ele mandou bem nesse trecho. Bruno, bom dia. A gente vai ter um Grenal mais uma vez marcado por favoritismo, pelo menos aqui fora. Pela imprensa, esse favoritismo. Pode ser, pode ser. Ou até pelo torcedor, muitas vezes, que também está inflamado. O Inter ou o torcedor do Inter? Ah, tá, entendi. Inflamado com o Grenal. Aqui o Bruno tem que se manifestar, deixa o cara falar, sabe? Até é bom que favoritismo seja deles, não precisa rebater toda a vírgula também, sabe? Tem que... Acho que ele está um pouco a flor da pele. E eu queria que tu falasse... O que é até bom, né? É melhor isso do que a apatia, sem dúvidas. Um pouquinho sobre como que está o clima lá dentro do vestiário e também da diretoria. Com isso, né? Vendo lá de dentro o que está acontecendo aqui fora. Para um jogo que é um jogo de campeonato brasileiro, a gente sabe, e o Renato trata sempre. Um jogo de três pontos, ele dá a importância que deve ser dada ao Grenal, mas ele é um cara que normalmente dá uma acalmada nos jogadores em relação a isso, até para que os ânimos não se exaltem muito. Eu queria que tu falasse como que está o vestiário e a diretoria pensa sobre esse favoritismo. Não precisa acalmar os jogadores por uma questão de favoritismo que no meu ponto de vista está sendo criada pela imprensa, né? E aí, eu respeito a análise de cada um, mas eu acho que Grenal é um jogo que muitas vezes já mostrou que não se tem favorito, né? Inclusive, em disparidades maiores de elencos e campanhas, né? Recentemente, o vice-campeão da Série B, o Grêmio venceu o vice-campeão da Série A para o 3x0 no Beira-Rio, na reta final de campeonato gaúcho. Então, assim, com esses elencos atuais, não vejo como cravar um favorito, vejo num jogo que vai ser muito disputado como todos os Grenais e os atletas estão com foco nisso, né? Obviamente, tem sempre algum que ganha um ânimo a mais, né? Quando a gente duvida dos caras ali, né? Mas, esse grupo é muito bom, Gabriel. Eu me arrisco a dizer que tudo que o Grêmio passou nessa temporada, ficar sem estágio todos esses jogos, a situação podia ser pior. A gente queria que ela fosse melhor, mas ela podia ser pior e eu tenho certeza que o Grêmio vai fazer um grande jogo. Cara, aqui, eu acho que o Bruno pode estar certo no sentido de blindar o grupo, de se manter em alta consideração com os atletas do Grêmio, mas, assim, cara, acho que ele não precisava dizer que, comparando os dois elencos, não há favoritismo. O elenco do Inter é melhor, né? E eu espero que ele saiba disso. Eu espero que ele seja sabedor disso, porque se ele acha que o nosso é melhor ou igual, assim, aí me preocupa a miopia, né, cara? E eu não acho legal um dirigente ir ao microfone mostrando, talvez, uma possibilidade de, sabe, de estar vendo algo que não está acontecendo. A gente cansou de ver dirigentes superestimando elencos do Grêmio, atletas do Grêmio e a gente sabe onde isso costuma nos levar, né, cara? Então, eu espero que seja um discursinho só para erguer a moral do grupo, dizer, não, vocês são melhores que eles e tal, mas fora isso, cara, eu manteria uma postura mais neutra em relação a isso, tipo, ah, deixa que cada um ache o que quer achar, nós vamos trabalhar, vamos para cima, né? Eu acho que em alguma medida é até bom deixar esse favoritismo para eles ali em banho-maria, não tenta jogar água nisso, não tenta apagar esse fogo aí, deixa queimar que pode ser até bom para a gente. Pronto, citaste aqui já ao longo, desde o início da coletiva, citaste alguns pontos aí como a questão do Inter ter buscado alguma situação de condicionamento de arbitragem, nesse sentido, a situação do favoritismo colocada agora, citaste também que a temporada do Grêmio não foi boa, reconhecida pela direção do Grêmio. O Grêmio hoje está numa situação de tabela que ainda olha quem vem atrás numa situação de perigo ainda. Dentro de todo esse contexto e a tua presença aqui hoje, em véspera de jogo normal, a gente não tem a tua presença, a gente tem a tua presença hoje aqui na véspera de um clássico Grenal. Esse clássico vale mais do que algum outro jogo? Ele está valendo mais para a temporada? Grenal sempre vale mais que tudo, na rivalidade tu ganhar um clássico, todos os jogos simbolizam três pontos, mas ganhar um Grenal sempre é mais gostoso do que ganhar outro jogo. Estou vindo me manifestar porque em algumas semanas cheias a gente tem usado esse espaço para preencher, atender vocês e poder esclarecer algumas dúvidas. Agora eu estou muito motivado e todos estão muito motivados assim como a gente fica muito motivado em todos os Grenais e a gente está muito motivado para fazer uma reta final de temporada para tentar compensar tudo o que aconteceu nessa temporada por fatores que a gente já debateu aqui. Então o foco é total no jogo, eu posso garantir para o torcedor que o Grenal vai fazer um jogo muito forte no sábado e se Deus quiser sair com um excelente resultado. É isso, cara. Está certo aqui também. Ah, os analistas, os isentos, porque não pode fazer não sei o que, pensando no Grenal porque é só mais um jogo, três pontos, vale a mesma coisa. Não vale a mesma coisa. Não vale a mesma coisa. Primeiro que tem toda a rivalidade que move montanhas, move arenas e beira-rius e títulos e a rivalidade move muita coisa, move a paixão dos dois e move até mesmo, talvez sendo pragmático, uma sequência. Se tu canalizar bem, se tu trabalhar com inteligência uma vitória no Grenal e não para te jogar nas cordas, mas para usar a confiança adquirida, a torcida pegando junto, todo esse clima que pode se criar a partir de uma vitória no Grenal, isso pode respingar até em jogos seguintes, em mais pontos na tabela, muito além desses três. Então, é uma coisa, é uma cadeia de coisas que o Grenal representa que é muito diferente de um Grêmio e Criciúma. E tem que fazer só três conexões usando quatro neurônios para a gente chegar a essa conclusão. Mas muita gente ignora, minimiza o Grenal. Não, cara, é grande mesmo, é semana Grenal, é coletiva de dirigente, é isso tudo. É isso tudo. Pronto. Aproveitar que eu sei que você olha todos os treinos, ou quase todos, mas tem um conflito de informações aqui. Você falou que na segunda-feira não teve um trabalho técnico tático, mas no site do Grêmio tem uma matéria que detalha o treinamento e que diz que houve um trabalho técnico tático depois do treino físico. A liberação do Renato foi planejada, você já falou. Vocês não calculam o contexto da semana de uma folga, por exemplo, Grenal no sábado, uma folga na segunda-feira, como isso vai reverberar no ambiente? Porque nós sabemos como funciona a aldeia, como funciona a imprensa e como funciona a cabeça do torcedor. Isso não deveria estar também embutido na preparação de um Grenal tão importante, o último da temporada, um ano que o Grêmio ainda não venceu o Grenal? Matheus, primeiro peço desculpa ao nosso torcedor, foi um erro da nossa comunicação à matéria que saiu no site dizendo que foi um treino, o termo foi usado técnico tático, né? Não, ele foi um treino físico. Como eu sei que tu é um dos jornalistas mais estudiosos... O quê? Mas aí é o ponto que eu vou entrar, né? Tu é um cara estudioso e lê bastante sobre futebol que eu sei e eu tô errado. Sabe o que é periodização tática, obviamente, né? A gente admira muitos treinadores portugueses aqui no Brasil que não existe mais treino físico, só corrida, né? A gente não somos mais atletas de futebol e a periodização tática que é algo que tá disseminado pelo mundo inteiro, né? Começou com a escola portuguesa que tem trazido bons técnicos pro Brasil também. O treino físico tem bola hoje, né? Então, assim, se essa foi a dúvida que ficou, os nossos treinos físicos eles têm bola. Agora, realmente, eu peço desculpa ao torcedor pelo eu da nossa comunicação que foi ao site, foi comunicado de uma forma errada por quem escreveu e quando a gente viu a gente tentou corrigir e apurar pra que esse erro não acontecesse mais. Pronto. Aqui o Bruno foi esperto, né? Mas ele foge da pergunta central. Acho que também aqui o... Acho que foi o Davila, né? O repórter, ele fez uma boa pergunta, mas acho que ele cometeu aquele erro, entre aspas, de fazer duas em uma, né? E às vezes o cara escolhe a que ele quer responder e ignora a outra, né? Ele falou da questão física lá, explicou que hoje em dia o treino físico tem bola porque é diferente, realmente acontece isso e tal. Mas a questão maior ainda que é o treinador estar aqui, claro que se fosse um treino técnico, tático, sem o Renato, óbvio que seria mais escandaloso, né? Mas eu acho que não estava ninguém batendo nessa tecla com tanta força, com tanta veemência, porque o site do Grêmio publicou que, né, acho que, ah, deu uma aumentadinha na reverberada ali da história, mas todo mundo já estava batendo, mesmo acreditando piamente que era só físico mesmo. O cara tem que estar aqui. É o simbolismo de estar aqui, é o que transmite isso, sabe? Então, o Bruno, obviamente, não teve essa parte da pergunta, né? Foi esperto, mas, pra mim, é o que pega. É o que pega. Não é tanto o debate se era só físico ou se tinha. O Renato tinha que estar ali por N motivos, que eu já falei num vídeo aqui anterior. Boa tarde. Falou muito sobre a mobilização que se tem no ambiente nesse sentido, sobre o Grêmio estar focado. Eu queria que tu relatasse mais os bastidores, como que vocês estão trabalhando durante toda essa semana, o contexto que o Grêmio se apresenta pra disputa do Grenal. Quais ações práticas que daí vocês estão fazendo no vestiário, pra que não fique somente no discurso de mobilização. Como que vocês estão tratando no vestiário, pra que toda essa questão de favoritismo, de preparação, seja colocada no vestiário e também qual Grêmio a gente pode esperar no Berahil? Um Grêmio reativo, um Grêmio também tentando se impor. Como que vocês estão trabalhando nessa questão? Caliel, eu acho que o Grêmio já fez outros grandes jogos com essa gestão, com o Renato de treinador, eu como vice-presidente e com todo esse staff que trabalha no futebol. E a gente faz, quando o jogo é importante, uma preparação, como faz pros outros jogos, mas com alguns ingredientes de conversas, mobilização, pra que o foco seja total no jogo. Então eu posso te garantir que isso não é só um discurso. Até porque eu não tô falando sobre isso a semana toda, eu tô vindo aqui atender vocês e como é um canal de comunicação com o nosso torcedor, garantir em que a gente já está muito focado pro clássico. Sobre estilo de jogo, eu acho que o Grêmio tem o seu estilo de jogo, do seu treinador, que é um estilo de jogo que sempre busca vitória e acho que não pode ser diferente no Grêmio. O Grêmio vai pra tentar vencer o jogo. Agora, muitas vezes, a circunstância do jogo pode levar a uma outra estratégia, mas o Grêmio vai pra jogar de igual pra igual pra tentar vencer o jogo. Bruno, boa tarde. Falou aqui sobre o planejamento do Grêmio, sobre o ano, que não foi tão bom, mas agora a gente tem um clássico Grenal e uma reta final de campeonato brasileiro. Torcedor tá ansioso por isso e tem o planejamento do Grêmio com a meta orçamentária. Se eu não me engano, era previsto o oitavo lugar pro campeonato brasileiro, logo no início do ano foi colocado isso. Tem uma certa dificuldade por questões de pontos pra chegar até lá, que é uma média, né? O Grêmio pode passar através desse Grenal. Seria essa virada de chave, essa reta final pra pelo menos tentar chegar num G8, talvez aí, ou G9, se possa existir essa possibilidade no campeonato brasileiro? Na verdade, a gente não tá pensando na posição pela meta orçamentária, né? Até porque, ano passado, na meta orçamentária, acho que tava oitavo lugar e foi segundo. Isso fez entrar mais dinheiro do que ao contrário, né? Quando prevê o oitavo e termina abaixo. O orçamento é composto por uma série de fatores em que ele é variável, né? Conforme o futebol não é uma ciência exata, né? Mas o foco não está por causa disso. O foco está porque ainda é possível chegar mais na frente, é possível ainda chegar em oitavo lugar, em sétimo, em sexto e assim por diante. E o foco está para fazer uma reta final de campeonato. Isso a gente já vinha trabalhando há algum tempo. Infelizmente, eu acho que a gente foi novamente prejudicado contra o Atlético Mineiro. Assim como a gente já vinha sendo prejudicado contra o Atlético Mineiro aqui na Arena. E nos tiraram pontos importantes em que também, fora tudo que o Grêmio sofreu, estão interferindo diretamente na campanha desse ano. Assim como interferiu na campanha do ano passado. Volto a dizer, o Grêmio deveria ser o atual campeão brasileiro se não fossem os erros graves de arbitragem a quais a gente tem sido submetido historicamente mas desde que eu estou aqui de uma maneira mais forte. Aqui é outro ponto que eu espero que o Bruno faça um discurso externo que é o bonitinho, que é o protocolar que ele tem que falar mas eu espero que ele não pense exatamente o que ele está falando. Claro que a gente foi prejudicado em muitos jogos eu acho até que faltou gritar em alguns concordo com ele nesse sentido mas a campanha do Grêmio hoje hoje no caso 2024 ela é muito ruim como um todo nas Copas e no Brasileirão também pelas arbitragens também pelas enchentes e as enchentes sobretudo tem um peso gigantesco nisso não dá para tirar foi o clube mais prejudicado do Brasil nessa questão e eu concordo agora eu espero que o Bruno esteja ciente de que não é só isso de que tem uma parcela grande de explicação aqui que se chama Renato que faz o pior ano dele à frente do Grêmio e até mesmo algumas limitações de elenco que a gente elogiou bastante a última janela mas é aquela coisa a gente está indo com o Mike para a lateral esquerda no Grenal que eu acho que até o Renato vai nem usar ele vai dar um jeito de improvisar alguém ali porque a zaga tem suas questões o setor defensivo como um todo então eu espero que o Bruno entenda que sim a enchente foi um jab aliás foi um direto no nosso rosto as arbitrazes um jab mas se a gente tivesse mais mais robusto mais firme nesse ring talvez a gente não caísse tanto eu acho que tem que olhar para dentro um pouco e é óbvio que eu não esperaria que o Bruno admitisse isso ou abrisse esse debate ali mas eu espero que ele saiba eu espero que ele foque nessas outras desculpas só porque é o que ele consegue no momento falar Antônio tu disseste na primeira resposta que não vai ser o Grenal que vai ter uma avaliação da temporada e a questão até da comissão técnica esse jogo que vai decidir para ti como executivo do Grêmio como torcedor do Grêmio o que vale esse jogo daqui a uns dias teremos aí quase 500 grenais então é mais um o que ele representa para ti e uma vitória domingo sábado o Grenal é nosso principal clássico eu digo que é um dos principais se não é o principal clássico do mundo desde criança o Grenal significava muito eu tenho na minha memória vitórias históricas no Grenal na Arena no Olímpico no Beira Rio e vai significar muito já venci outros grenais como dirigente vencer mais esse Grenal e tenho certeza que para o Renato significa muito para todos os jogadores significa muito tem jogadores que estão estreando no Grenal então estão loucos para desfrutar do prazer de jogar esse clássico e sempre uma vitória no Grenal é muito especial aqui ontem na coletiva do Roger ele falou sobre a folga do Renato falou que conhece muito bem o Renato e que ele vai usar essas críticas de fora como uma mobilização interna aí eu te pergunto o Grêmio vai usar isso como uma mobilização interna e mais essa fala do Roger repercutiu de alguma forma dentro do Grêmio? não, não repercutiu de nenhuma maneira até porque o Renato também conhece muito bem o Roger talvez conheça mais o Roger do que o Roger conhece o Renato isso eu não sei aferir porque o Roger foi auxiliar do Renato durante algum tempo aqui no Grêmio é bom assim vira uma estratégia um conhece o outro espero que o Renato vira esse confronto eu não gosto muito assim mas aí é questão de estilo não é questão de certo ou errado que o Bruno ele é muito reativo a algumas coisas que eu acho que não precisava ser essa coisa do favoritismo deixa falarem reforça não, realmente o Inter é muito favorito a gente vai entrar como o Azarões aí chega lá no vestiário e fala vocês viram o que eles estão dizendo? eu nem quis contrariar deixa eles falarem mas vocês estão ouvindo sabe uma coisa meio filipão de alimentar isso aí sabe de tipo nós contra o mundo sabe agora ele fala ah porque o Roger diz que conhece o Renato aí parece que ele está num bar no trabalho na escola ali os amigos falam ah te prepara porque o Roger diz que conhece o Renato aí tu vai lá e responde pro amigo ah prepara tu porque o Renato também conhece o Roger cara não precisa dizer ah só um pouquinho mas o Renato também conhece o Roger não cara mas é meu estilo eu diria assim é realmente o Renato o Roger conhece muito bem o Renato a gente já sabe disso realmente tem razão e deixa quieto deixa quieto não precisa alertar os ganso que o Renato também conhece o Roger né tipo não precisa ganhar não precisa ganhar esse embate né vamos deixar tudo quieto pra tentar ganhar o embate que mais importa sabe mas enfim não tô dizendo que é um erro dele é só uma questão mais de estilo assim eu acho que essa não é uma defesa ao Grêmio que precisa ser feita né pontuada ali na coletiva mas enfim segue o baile jogo contra o Botafogo o Grêmio apresentou uma melhora de desempenho né um crescimento a gente pode citar assim justamente num retorno do modelo do Renato o 4-2-3-1 tendo o Edenilson como esse falso ponta o Aravena como um jogador de mais lateral e desse jogo pra cá tem uma mudança pro Renato que é a lateral esquerda eu queria te ouvir falando sobre essa mudança a ausência do Reinaldo na lateral esquerda e claro que tu não vai dizer quem vai jogar mas o que pode ser mais importante pra cobrir esse espaço essa lacuna deixada pelo Reinaldo é a experiência é o jogador conhecer melhor a posição é o jogador que tem mais vitalidade nesse momento mais desejo de fazer um grande jogo contra o Inter o que tu imagina que possa ser um diferencial pra essa mudança específica que o Grêmio vai ter nos últimos jogos eu não sei o que o Bruno vai responder eu não ouvi ainda esse trecho mas cara salvo que ele tenha escorregado na famosa casca de banana porque essa pergunta só existe pra um motivo que é o que o o Vanderlei do Xemburgo chama de caca de banana essa perguntinha é caca de banana é só assim ó se o cara jogar a casca de banana e o Bruno entrar correndo e deslizar na casca de banana jogar os dois pezinhos pra cima assim ó uou né ah o Bruno ali no momento de desatino daqui a pouco fala é não nós vamos jogar com o Mike nós vamos revelar uma estratégia do Renato a gente vai improvisar ali o Kahneman e não sei o que só olha só se o Bruno no momento de um lapso mental ali revelasse alguma coisa importante que não deveria que não devesse né porque fora isso cara é jogar tua pergunta no lixo essa pergunta se tu faz ao Renato ao Renato que é quem mais ou menos já deve saber o que vai fazer lá no Grenal ele vai desconversar ele vai responder qualquer coisa menos essa pergunta aí tu pergunta pro vice-presidente de futebol não tô fazendo uma crítica pessoal nem sei quem perguntou nem reconheci a voz não conheço a pessoa tá e faz parte né eu se estivesse ali perguntaria um monte de coisa bizarra certamente mas cara eu vejo muitas perguntas assim que são quem mata a pergunta sabe vamos ver se eu tô certo ou errado né se o Bruno de repente revela alguma coisa interessante a partir da pergunta Kounde gostei da tua leitura realmente é um 4-2-3-1 né mas no 4-2-3-1 mudar só o lateral esquerdo teoricamente não impacta muito no sistema de jogo né é uma reposição por um motivo de suspensão e aí eu vou deixar pro Renato essa segunda parte aí da escolha técnica de quem vai ocupar e já desejo um grande jogo pra quem ocupar nossa lateral esquerda bom dia Bruno a gente sabe que o Grêmio tem como prática já deixar as coisas pro próximo ano ali pra final da temporada né mas ventilou-se aí o nome do Filipão como coordenador técnico nas últimas semanas independente do nome é uma possibilidade real que o ano que vem o Grêmio tenha esse coordenador técnico o nome do Filipão foi realmente sondado né o que vocês pensam pra isso pra 2025 bom primeiramente quer dizer que eu amo o Filipão que é um grande ídolo pra mim é um cara que tive a oportunidade de conhecer aí nesse período que eu tô no Grêmio grande grêmista conquistou inúmeros títulos aqui mas em nenhum momento a gente conversou com o Filipão sobre essa possibilidade e também não estamos tratando ainda sobre a possibilidade desse cargo pro ano que vem assim como não estamos tratando outras questões contratuais e o nosso foco tá total aqui na temporada de 2024 que eu acho que dá pra terminar essa temporada de uma maneira bem forte obrigado Antônio é a última pergunta também a repórter ali meio que queimou né a não ser que o Bruno entrasse correndo é não o Filipão tá fechado com a gente pro ano que vem né mas daí seria uma coisa que eu acho que enfim já teria sido dito em outro momento sei lá cara de forma geral eu acho importante essa comunicação ela teria que ser mais frequente né o Guerra também teria que sair um pouco da caverna e dar as caras né ele é o presidente do Grêmio cara quando tu é presidente do Grêmio faz parte desse combo também né na minha opinião né essa interface aí com o torcedor mas o Bruno nem se fala né enfim eu acho que que ele foi bem de forma geral na coletiva muita coisa eram perguntas assim que não tinha muito como a resposta ser tão incrível mas acho que de forma geral ele marcou uma posição ali nas questões da arbitragem e tal etc pra fechar tá eu falei lá atrás que que eu ia defender o Bruno né de algumas perguntas ali que fizeram a ele a resposta eu dei uma criticada e tal mas eu não tava criticando ele né essas questões do Renato da folga de chegar depois do treino que é físico mas não é físico mas aí não sei o que né todas essas questões cara eu acho que o Bruno tá de mãos atadas né porque tipo assim a gente pode até criticar a direção por autorizar o Renato aí a não voltar no dia que tinha que voltar a dar os quatro dias de folga a gente pode até criticar a direção por vários motivos mas talvez alguns deles a direção não tenha olha olha que forte que eu tô dizendo talvez a direção não tenha conseguido fazer diferente os quatro dias de folga talvez até acho que eles poderiam sim ter mudado pra dois pra três enfim mas também nem sei se esse é o maior erro agora o dia o fato de o Renato não voltar no dia da repartimentação cara isso aí eu não duvidaria que eles falaram Renato volte junto com o grupo na segunda e o Renato tenha dito assim não eu tenho que fazer umas coisas aqui e vou voltar na terça aí tu vai fazer o que? vai demitir o Renato agora as vésperas no Grenal na reta final de ano com o bicho pegando ainda pra não cair etc turbulência imagina né acho que tá dando uns barulhos de Whatsapp aí eu me esqueci de silenciar mas então assim tem coisas que o Bruno tem que falar tem que explicar tem que dar uma volta na quadra pra chegar em algum lugar que talvez talvez nem sejam convicções deles talvez ele tá defendendo algumas posturas do Renato talvez até algumas escolhas durante os jogos quando perguntam da parte tática e tal talvez ele faça discurso pra defender ou pra passar um pano em coisas que ele nem concorde mas que ele fica de mãos atadas porque o Renato é quem decide né então fica esse asterisco aí em algumas críticas ou não foi bem críticas né em algumas em algumas opiniões em algumas análises que eu fiz porque tem esse fator sim beleza era mais ou menos isso falou abraço e aí Obrigado.